moedor de cana engenho de moer cana aqui na roça aqui pode colocar os animais para puxar no caso coloca aqui sei lá boi cavalo mas no caso aqui a gente mesmo que puxa e vai rodando essa aqui que tem sei lá 7 8 metros ou 9 de comprimento para fazer rapadura calda de cana garapa açúcar e aqui no sul de minas campo das vertentes você sabia que na roça tem muito capim e muito mato tem natureza bonita e lá no fundo a represa correu correu as canoas opa cheio d'água que pode colocar um motor e sumir pela represa tô passando a câmera muito rápido né tudo bonito aqui as canoas cheio de água a botina por causa da cascavel para andar no meio do mato esse estranho tudo tira a mão da frente da câmera valeu gente muito obrigada